Quando eu fui homenageado fazendo parte do Raul da Fama, eu achei que não podia acontecer nada melhor. E agora eu terminei competindo no TLC pela primeira vez em 11 anos. É um sonho realizado. Mas o homem famoso falou, isso foi ontem e hoje é hoje. No Survivor Series. Survivor Series é uma competição ideal para mim. Especial porque foi a minha estreia de 18 anos atrás. Neste ano vamos ter um Survivor Series Raw contra o SmackDown. Os melhores deles contra os melhores nossos. Campeões contra campeões. Falando sobre campeões, vamos ver os combates. Alexa Bliss, a campeã do Raw, vai estar enfrentando a campeã do SmackDown, Natalya. Também teremos o campeão intercontinental do Raw, Miss. Enfrentando o campeão norte-americano, Byron Corbin, do SmackDown. Campeões de duplas do Raw. Cetrolas e Dean Ambrose contra os irmãos Usos, campeões de duplas do SmackDown. E também estamos esperando o Jindra Mahal que desafiou o Brock Leser, aliás Brock Leser vai estar falando hoje aqui. Junto com o seu porta-voz, Paul Heyman. E também, lógico, no Survivor Series, temos sempre uma seleção 5 contra 5. Mas, este ano, vamos ter dois combates especiais de seleções. Vamos ter um combate feminino e um combate masculino. Então, como gerente do Raw, eu digo que a minha seleção vai ser dominante. É realmente verdade. É verdade.